A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. A emergência já estava certa, mas só faltava desconfiar o funcionamento. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 O que é isso? 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 O que é isso?